Oi, amores! Eu sou a Isabel e eu trouxe hoje uma receita de tortinha de banana para os que devem evitar o açúcar ao máximo. Essa é uma receita bem simples e durante o vídeo eu vou dando passo a passo para que fique bem claro como é que faz. E para tirar dúvidas, quando eu vou colocar no forno, eu coloco no fogo mais baixo. Se o seu fogão for muito alto ou a chama for muito alta, você coloca todo baixo. Senão você aumenta só um pouquinho. Bom, vocês vão colocar uma dúzia ou menos de banana amassadinha na panela. A maisena, ela vai ser utilizada só umas duas colheres dentro. E também você pode untar também, né, a sua forma com a maisena. No caso, eu vou usar essa forminha aqui. Eu vou fazer vários, tá? Você pode usar uma forma normal de burro. Eu também untei aqui essa forma de mini pizza. Coloca uma quantidade boa de flocos. É claro que você pode usar o flocos finos, mas eu estou utilizando o flocos mais grosso porque eu acho melhor. Até fica mais apetitosa a cara, fica melhor, entendeu? Eu também coloco um pouco de canela. Coloca seis gotas de adoçante. As duas colheres de maisena. Eu vou no olhômetro de tanto que eu já fiz. E acrescenta um ovo, tá? Se quiser colocar dois, pode. Agora é só misturar, tá bom? Mistura bem. Você não precisa acrescentar água na sua receita. Na verdade, eu nunca coloco. E você pode acrescentar cinco cravinhos. Não coloque a cabecinha do cravo porque ela costuma amargar a receita, tá? Aqui está na forma, ainda pra assar. E eu gostaria de lembrar que eu não acrescentei nem leite, nem fermento. Porque diabéticos não podem comer essas coisas. Não podem comer nem fermento. E alguns também não podem comer nem leite, nem o desnatado, né? Nem o zero lactose. Então, é melhor evitar. Se você pode comer essas coisas, você pode acrescentar tudo o que você quiser na receita. Essa receita eu fiz o mais light, o mais magrinho possível. Também não utilizei óleo, nem o tipo de óleo. Então, assim, última dica. Material, use o que você quiser. O que importa mesmo é você colocar bastante banana. O resto você vai pelo seu gosto. De maisena, pra não ficar muito desidratado. E não colocar o fermento, que os diabéticos não podem. Fora isso, é só colocar o fogo mínimo e assar. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.